E olha, a cidade de Altos, aqui pertinho de Teresina, está em festa. Festa especial no município de Altos. E vamos falar sobre isso agora. Nós estamos recebendo aqui a visita de Patrícia Leal, prefeita da cidade de Altos, que conversa com a gente a respeito deste momento vivido pelo município. Boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Jornal do Piauí, prefeita. Obrigada, boa tarde, Joelson, boa tarde, Elis. Boa tarde. Boa tarde especial aos telespectadores e em especial às telespectadoras do município de Altos. Hoje é o Dia Internacional da Mulher, o meu abraço a todas vocês. A partir de hoje, a cidade, a comunidade lá em Altos, as comunidades em Altos, estão envolvidas com os festejos do município. Amanhã nós iniciamos os festejos do Glorioso São José, lá com o nosso paro, Padre Claudinei. E inicia com a procissão, às 17h30, 5h30 da tarde, saída lá da Santa Luz, do bairro Santa Luz. E prossegue às nove noites com a novena às 19h. Ano passado, Joelson, as novenas eram às 19h30. Esse ano, o Pari colocou as novenas às 19h, né, diariamente. E nós temos uma data lá especial, que é a data do Dia dos Vaqueiros, né, que é dia 16. Então, é uma festa tradicional, onde se reúne vários vaqueiros da região. E eu queria aqui aproveitar e convidar a todos a participar do festejo, né, e do Dia do Vaqueiro, né. Os vaqueiros da região, a irem, vai ser uma festa muito grande. Nós vamos iniciar com o café da manhã para os vaqueiros, cedo, na barraca. Em seguida, a missa com o padre Claudinei, depois o almoço para os vaqueiros, depois a procissão para os vaqueiros, né. E se estende até a noite com a novena, né. Durante o almoço, vamos fazer sorteio de brindes, né, para os vaqueiros que irão encourados, né. Então, é importante que os vaqueiros vêm encourados e que vá a todos vocês da região. É, encourados devidamente vestidos com seu gibão, com seu chapéu de couro, que, aliás, é uma imagem muito bonita, que simboliza muito da cultura do estado. É, e que nós estamos perdendo e que nós temos que resgatar isso, né. E nosso festejo terá como tema Sede Misericordioso como Pai, né, que o Papa Francisco, esse ano, ele está celebrando o Ano Extraordinário da Misericórdia, né. No dia 19, que é o dia de São José, nós vamos ter o dia inteiro de missas, né, missas às 6h30 da manhã, missas às 9h da manhã, missas ao meio-dia e missas às 15h, né. Então, vai ter missa o dia inteiro, no dia mesmo de São José, que é dia 19. Então, eu queria convidar toda a população, não só de Alts, mas de toda a região, da Grande Teresina e dos municípios que fazem parte do nosso Piauí, a nos prestigiar lá, nos festejos de São José. E como é que tem sido a participação da comunidade nesses festejos, nos anos anteriores? Os festejos de São José é um festejo grandioso, né, sempre muito valorizado pela população. O povo de Alts é um povo muito religioso, né, e as pessoas das cidades vizinhas também comparecem, por ser um festejo muito grande. E, de uns anos para cá, ele tem crescido mais ainda, né. Nosso padre, o padre Claudinei, ele é muito empreendedor, né, um padre bastante atuante. Então, é um festejo que tem crescido muito ao longo dos anos. E as comunidades, Teresina, por exemplo, muito perto de Alts? Prestigia muito, demais. Não só Teresina, como as cidades vizinhas. A cidade também tem que se preparar e se estruturar para essas visitas. Não, nós temos sim estrutura, nós somos, fazemos um festejo com muito cuidado. O padre Claudinei, ele se preocupa com toda a estrutura, né, com todo, se cerca de todos os cuidados. Nós também colocamos tendas para proteger das chuvas, colocamos banheiros químicos, né. Então, é um festejo que ele é bem estruturado, bem organizado e está lá para acolher e para receber todos vocês. E, aproveitando aí o Dia da Mulher, prefeita, parabéns. Você também. Para você que é uma administradora. E administrar o município, não é uma questão de gênero, mas eu acho que as mulheres, elas têm uma sensibilidade maior nessa questão de arrumar a casa. É um pouco mais fácil para lidar com esses problemas do dia a dia da administração, com a sensibilidade feminina? Não tenho dúvida. Hoje de manhã mesmo, numa missa em que eu fui lá em alto, estava comentando sobre isso. Que as mulheres, e os homens que me perdoem, mas não é que nós somos melhores do que os homens, nós somos diferentes. Eu diria assim. Nós nos preocupamos com os detalhes, com os mínimos detalhes das coisas. Nós somos mais cuidadosas, mais amorosas, nós cuidamos das coisas com mais delicadeza. Eu acho que isso faz a diferença, sim, numa gestão. Eu, por exemplo, tenho várias mulheres na minha gestão e eu acho que isso faz a diferença, sim. Elas são muito aguerridas, muito determinadas, muito disponíveis, dispostas. Mais cuidadosas, né? Muito mais. Eu sempre costumo dizer que mulher, quando cuida de detalhes, se ela se preocupa com detalhes, imagina com o todo. Então, eu acredito que uma cidade que tem uma mulher na gestão, com certeza, não tenha dúvida, que o cuidado é muito maior. Tá certo, então. Eu queria agradecê-la. A prefeita da cidade de Altos, Patrícia Leal, nos visitou aqui no Jornal do Piauí, convida toda a comunidade. Aliás, faça esse convite mais uma vez para a comunidade, para que participe dos festejos. Convidamos a todos, não só da cidade de Altos, não só os vaqueiros de Altos, mas todas as cidades vizinhas, todas as pessoas, para ir à nossa novena. Todos os dias, né? Nossa barraca, prestigiar lá a barraca da igreja. Convidar todos os vaqueiros da região para estar lá no dia 16, né? Que nós vamos estar. A prefeitura vai estar acolhendo a todos com um belo café da manhã, almoço, enfim. Serão todos muito bem recebidos. E convidar vocês dois para estarem lá conosco. Estaremos, então, marcando presença lá. Muito obrigada. Muito obrigada pela participação. Obrigado por ter vindo. Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Patrícia Leal, prefeita da cidade de Altos. Muito obrigada. Obrigada.